E aí pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Olha, hoje um vídeo diferente. Eu vou falar como falar banheiro em inglês. Aí você fala, ah Paulo, mas isso aí é muito simples. Como é que você fala? É claro que banheiro em inglês é bathroom. Não, não é. Não é exatamente assim. Então, vem comigo até o final do vídeo e você vai ver algumas possibilidades de falar inglês. Mas umas mais comuns, outras menos comuns. E você vai entender tudo e acompanha até o final do vídeo, que eu tenho certeza. Mas antes disso, deixe o seu like aí. Deixe o comentário. Eu vou fazer uma sugestão pra você aí nos comentários. É o seguinte, as palavras que você vir aí nesse vídeo, que você aprende nesse vídeo, coloque nos comentários. Que aí você vai fazer um esforço ativo e você vai memorizando. Quando você não somente tá assistindo, mas você pega aquele conteúdo e você faz alguma prática com ele. Mesmo que seja transcrevendo nos comentários, você aprende mais. Tá bom? Então vamos lá. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Olha, primeiro, eu quero fazer uma distinção já em português. Por exemplo, vamos supor que você tá no shopping. Shopping center. E a gente fala shopping center e em português em inglês é mall. Tem nada a ver, né? Shopping mall. Mas vamos lá, esse é assunto pra outro vídeo. Amigo, com licença, onde fica o banheiro? Aí o segurança do shopping vai falar, você vai por aqui, por ali, tal, tal, tal. Aí você chega lá, você vai ver escrito sanitário em cima, mas você perguntou pelo banheiro. Então, o que eu quero dizer é isso. Que a gente já tem uma diferença na linguagem escrita e na linguagem falada. Você vê que você não pergunta onde fica o sanitário. Você pode até perguntar. Mas assim, tradicionalmente, você vai perguntar onde fica o banheiro. Aí você vai ver lá sanitário e aí você vai no banheiro, né? Coisa parecida acontece em inglês. Então, você tem, por exemplo, bathroom é o banheiro de casa. É o banheiro de casa. Só que, quando você vai em algum lugar público, você tem uma outra forma, que é restroom. Rest room. Coloca aí nos comentários pra você me ajudar. Porque é a mesma coisa de room. Esse eu não escrevi aqui, eu tô pensando na hora. Room. Mas o início é rest. Então, bathroom, em casa. Bathroom, com TH. Mas rest room. Rest room. Eu vou colocar nos comentários aqui. Se não, alguém me lembra. Rest room. É o banheiro público. Agora, quando você tá no shopping mall, aí você vai ver lá. Você vai ver escrito toilet. Toilet. E eu lembro, assim, o pessoal com a pronúncia britânica, em algumas viagens, o pessoal falava do toilet. Do toilet. Ou então, você pode ver também o tal do WC. Que é uma forma mais antiga, mas você pode ver ainda. Escrito por aí, que significa washing closet. Washing closet. E agora, algumas outras formas de você falar banheiro também, que existe por aí. Eu já vi o pessoal mais antigo. Eu lembro de ver isso num filme antigo. Não sei o quão comum isso é. Mas você fala assim, ladies room. I'm gonna go to the ladies room. Eu preciso ir ao ladies room, que também é banheiro. Então, assim, num termo geral, você fala toilet, para banheiro, ou restroom, para banheiro público, que não seja em casa. Na sua casa, você fala bathroom. Bath room. Dessa maneira aqui. Agora, eu vou falar para você aqui, algumas formas de você falar assim, olha, eu quero ir fazer xixi. Eu quero ir fazer cocô, como se falava antigamente, quando a gente era criança. Então, você pode falar assim, e eu vou te ensinar a forma mais educada, menos educada. Por exemplo, você é uma pessoa muito educada. Você vai falar assim, I'll be right back. Olha, eu já volto. I'll be right back. Eu já volto. Ou então, você pode falar assim, I need to go to the bathroom real quick. I need to go to the bathroom real quick. Ou seja, eu preciso ir ao banheiro rapidinho. I need to go to the bathroom real quick. Isso você vai escutar muito por aí, você pode falar. E é bem tranquilo. I need to go to the bathroom real quick. Mas, aí você pode falar assim também, olha, eu preciso fazer xixi. E eu preciso, de uma forma não tão educada assim, você fala, I'm gonna take a leak. I'm gonna take a leak. É uma forma também de você falar que vai ao banheiro, vai fazer xixi. I'm gonna take a leak. Não é tão formal, não é tão bonito. Mas, você pode falar, I'm gonna take a leak. É comum de você escutar isso. Ou falar de uma forma mais dramática. Você fala assim, I need to evacuate. Eu lembro uma vez, quando um amigo meu falou, ele ficou todo sem jeito. Não, eu preciso fazer número um, número dois. Isso em inglês também existe, número um, número dois. Da mesma forma. Ele falou assim, não, I need to evacuate. Eu preciso evacuar. I need to evacuate. Que é bem esquisito. Assim como em português, assim como em inglês. Mas, você, né? Vamos supor, você fala assim, I need to go to the bathroom real quick. Ou seja, eu preciso ir ao banheiro rapidinho. Vamos supor que não seja tão rapidinho assim. Aí você pergunta pra pessoa, do you have any reading material? It's gonna take a while. Vamos supor que não seja uma coisa tão rápida assim. Você fala, do you have any reading material? It's gonna take a while. Ou seja, você tem algum material de leitura? Porque vai demorar um pouco. Do you have any reading material? It's gonna take a while. Então, pessoal, você viu aí algumas formas de você ir ao banheiro. É claro que a forma mais corrente, eu diria assim. Vamos supor que você está na casa de um amigo e você fala assim, Não, I need to go to the bathroom real quick. Ou você lembrar também que você pode falar toilet. Essa forma você verá escrita por aí. Nos shopping centers e tudo mais, né? Mall, em inglês. E bathroom. A gente aprendeu o que é dentro de casa. Bathroom. Restroom. O mesmo room que tem aqui, só que no início você escreve restroom. E eu recomendo de você praticar transcrevendo aí embaixo, Tanto bathroom quanto restroom. Coloque nos comentários que assim a gente vai praticando E aprendendo e fazendo algo com aquilo, né? Já coloca aí já uma forma de escrever. E basicamente é isso, viu? A gente viu aí várias formas aí de você falar Que vai ao banheiro. Ou até mesmo de falar banheiro em inglês. E você, conhece outras possibilidades? Deixa aí nos comentários que eu gostaria muito de saber. E se você gosta do meu conteúdo aqui no YouTube Ou onde quer que você esteja assistindo isso Eu tenho certeza que você vai adorar o meu curso fechado. Porque ele está numa super promoção. Consulte a descrição aqui embaixo E você vai ver que ele está numa super promoção De 12 parcelas no boleto ou no cartão de crédito De apenas nesse momento, não sei Na data que você está assistindo esse vídeo Pode ter mudado o preço. Por 12 parcelas de R$ 69,90 Então, aproveite essa promoção E tem uma coisa interessante Caso você pague à vista Veja a data desse vídeo Porque eu não sei até quando isso vai estar ativo ainda, tá? Se você pagar à vista no boleto Você ganha uma consultoria comigo E aí eu vou te ajudar Te acompanhar no processo, tá bom? Confirma lá pelo WhatsApp também Tem todo o contato aqui Veja se ainda está ativo essa promoção dessa maneira Muito obrigado por assistir Meu nome é Paulo Nideck E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí